O que vai ser desse jardim? O que vai ser do bem querer dentro de mim? Júri de Butterfly, beija-flor, tiê! Júri de Butterfly, longe de você Sempre aqui, toda noite eu esperei Que você trouxesse o amor que comentei Júri de Butterfly, longe de você Quero ter o teu ninho preparado Pra você dormir e descansar Quero ser o retrato namorado Pra você guardar e lembrar Júri de Butterfly, beija-flor, tiê! Júri de Butterfly, longe de você Sempre aqui, toda noite eu esperei Que você trouxesse o amor que comentei Júri de Butterfly, longe de você Quero ter o teu ninho preparado Pra você dormir e descansar Quero ser o retrato namorado Pra você guardar e lembrar Júri de Butterfly, longe de você Júri de Butterfly, beija-flor, tiê! Sem você, que vai ser desse jardim Que vai ser do bem querer dentro de mim Júri de Butterfly, beija-flor, tiê! E olha-o... E olha-o... Amém.